arriscando a própria vida. Isso é rock'n'roll com consciência, pessoal. E adivinhem só, temos a honra de ter Law Shoulder no estúdio ao vivo. Contem como é que estão se sentindo. Estamos suportando. Não é fácil, mas os verdadeiros heróis são as pessoas de Devil's Lake. Espero que tenhamos carregado um décimo da coragem e do espírito deles no nosso próximo álbum. Meu Deus do céu! Que mentira. Tem razão. Oi, mãe. Não sabia que estava acordada. É. Ai, meu Deus. Tive outra daquelas minhas noites de terror. São quatro horas, então, tecnicamente, teve um dia de terror. É. Sonhou com o quê? Eu sonhei que umas pessoas estavam tentando te pregar numa árvore, com martelos e... estacas enormes, igual a Jesus Cristo. Mas eu não deixei que te pregassem, porque eu sou uma mãe urso forte e corajosa. Posso cuidar de mim mesma. Ah, eu já disse isso. Mas um dia vai chamar por mim e eu não estarei lá. Eu não deixei. Nós vamos pegar o homem que fez isso com seu filho, ouviu? É melhor você matá-lo, ou eu mesmo o mato. Você me ouviu, seu desgraçado? Eu vou arrancar suas bolas e pendurar na minha porta. Feito caçadores que pegam suas presas, este será o seu destino. Este será o seu destino. o seu destino! O seu destino. O seu destino! Transcrição e Legendas Pedro Negri